Fala, galera! Tudo tranquilo? Vamos continuar aqui nossos estudos sobre escala cartográfica. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cálculos com escala, os temidos cálculos com escala. Então, gente, na verdade isso aqui é matemática. A parte para a geografia é você entender a função da escala no mapa, que é justamente indicar para o leitor a relação matemática entre a representação e a sua realidade, ou seja, quanto da realidade foi reduzido para caber ali de fato naquela representação. O restante aí é matemática, mas vamos lá, vamos seguir firmes aqui, não tem problema não. Para a gente falar de cálculo de escala, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é justamente a questão das unidades de medida. Isso é fundamental, porque muitas questões, para tentar dificultar um pouco mais, eles apresentam, por exemplo, informações com unidades de medida diferentes. Então, o que você precisa lembrar? De uma forma geral, a escala por convenção, a escala numérica, que é mais utilizada para a questão de cálculo, obviamente você pode utilizar uma escala gráfica também, mas geralmente a escala numérica vai apresentar como opções, numa prova objetiva, a opção de você fazer a marcação em centímetros, porque é uma convenção, geralmente em centímetros, como nós vimos. Mas, as informações que são necessárias para você chegar àquele cálculo, para você chegar àquele resultado, para você chegar àquela escala, a gente pode perceber que a gente pode estar com unidades de medidas diferentes. Então, isso é importantíssimo. Então, que os professores de matemática não me escutem, deixa eu dar uma setezinha aqui para vocês. Então, você vai pegar o metro como unidade de medida. Sempre. É nossa referência, unidade de referência. Então, por exemplo, eu tive muita dificuldade quando eu era moleque para decorar isso. Então, o que eu fazia? Sempre partindo, sempre partindo do metro, tendo como referência o metro. Então, repare como está em ordem. D, 10, 100, 1000. Vê se não está na ordem. Então, 10, 100, 1000. 10, 100, 1000. Decímetro, centímetro, milímetro. 10, 100, 1000. A partir do metro, certo? 10, 100, 1000. Decímetro, milímetro. Decímetro, centímetro, milímetro. Tá bom? Agora, partindo aqui do M, de novo, que os professores de matemática não me escutem isso, tendo como referência, a gente vai colocar em ordem alfabética. Ó, D, H, K. Reparem como está em ordem alfabética. Né? A partir do M, tendo como referência o M. D, ó, a partir do M, né? A partir de metros. Certo? D, H, K. Que representa decâmetro, hectômetro e quilômetro. Tá legal? Então, é preciso você lembrar disso. Obviamente, você procura aí. Alguns professores, né? Dão até um macetezinho. Não vou dar os macetes aqui. Dão até frases, né? Criadas com as iniciais, né? Com as iniciais dessas unidades de medida. Algumas são até, assim, rola um palavrão aí no meio. E, obviamente, não vou apresentar aqui pra vocês. Tá bom? Mas, cada um cria seu. É importante isso, né? Você criando um mecanismo pra você decorar, pra você macetear, você vai estar estudando muito. E isso vai permitir que você não esqueça mais. Não é legal? Cria aí, né? O seu macetezinho. Tenha medo disso não. Tá bom? E, pô, passa pra mim. Né? Passa pro poder... É... Poder usar depois pra facilitar minhas aulas. Facilitar até mesmo a explicação pros próximos alunos. Tá bom? Então, vamos lá. Sabendo disso, vamos lá pros cálculos, tá? O que que acontece? Eu vou apresentar pra vocês aqui como se fosse uma fórmula macete. Tá bom? Certo? Como se fosse uma fórmula macete. É... Por quê? A partir dela, você consegue fazer qualquer outra. Vamos chamar aqui de fórmula dedinho, né? Então, por exemplo, escreve dedo, né? Quando você vai escrever dedo, você tá iniciando uma frase. Então, é com letra maiúscula. Tá certo? Então, escreve dedo. Você pode perceber que essa fórmula, né? Macete, tem dedo. Romulo, como assim? Vê se não tá escrito, ó. Ó, dedo. Ó, aqui, ó. Dedo. Como assim? D, D maiúsculo, né? Que começa a frase. Ezinho minúsculo. D, dezinho minúsculo. E depois aqui nós temos a representação do O. Dedo. Então, macete do dedinho. Pode ser aí? Tranquilo? Vamos lá. Como assim? Uma questão de prova pode pedir três elementos. A distância da realidade, a distância no mapa ou a escala. Tudo bem? Então, ó. O D representa a distância real. O Dzão. Certo? O Ezinho vai representar nosso protagonista da aula, que é a escala. E o Ezinho representa a distância da representação. Gente, isso não é definição de escala? Escala não é relação matemática entre a distância real e a sua representação. Quanto que essa distância real precisa ser reduzida para caber naquela representação? Para poder ser representada? Não é? Essa é a função de escala. Tá bom? Então, vamos lá. Pegando isso como parâmetro, sempre que uma questão de prova pedir, por exemplo, a distância real, o que você vai fazer? Você vai tapar a distância real. Você vai escrever essa fórmula do dedo, decora, você vai tapar o que está sendo pedido, que no caso é a distância real. Qual vai ser a fórmula que eu vou utilizar? A fórmula que eu utilizar vai ser essa aqui. Deixa eu pegar aqui em preto mesmo. O que eu quero, eu tapei, que é a distância real. Dzão. Vai ser igual... O que sobrou aqui? O que sobrou aqui da representação? Tá certo? O que sobrou foi isso aqui. O que eu vou pegar? Eu vou, para chegar à distância real, vou pegar a escala, vou multiplicar. Vou multiplicar pela distância na representação. Perceberam o que eu fiz? Eu tapei o que está sendo representado. E o que sobrou? Uma lógica de multiplicação. Escala vezes distância na representação é igual à minha distância no mapa. Tá bom? Romulo, mas se pedir a escala, o que eu faço? Eu tapo o que está sendo pedido. Tá bom? Eu estou tapando o que está sendo pedido. Tá? Deixa eu jogar para cá. O que está sendo pedido é a escala. Então, vamos de novo lá. Vamos fazer agora uma setezinha e se pedir a escala. Escala. Tá? É igual. Escala é igual. Então, tapei o que está sendo pedido. E qual vai ser a conta matemática que eu vou fazer? A distância real com a distância da representação. D sobre D. Então, nós temos aqui a fórmula para chegar a escala. E se pedir a distância na representação? Você vai sempre tapar aquilo que está sendo pedido. Tudo bem? Então, vamos lá para a fórmula. O que está sendo pedido agora é a distância na representação. É o D. Eu tapei lá. O que sobrou? Qual o cálculo que eu tenho que fazer? D. Repare lá que sobrou. D sobre E sobre escala. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos resumir. Se uma questão pedir a distância real, você sabe que vai ter que coletar essas informações, ler, identificar a escala mais a distância da representação. Nem sempre isso aqui vai se dar de bandeja. Às vezes, você vai ter que interpretar ou vai ter que fazer essa conversão aqui em relação à unidade de medida para você chegar ao gabarito. Está certo? Se a questão pedir a escala, o que você vai fazer se a questão pedir a escala? Você simplesmente vai colocar, vai identificar lá. A escala vai ser igual. Vai identificar a distância real e vai dividir pela distância na representação. Se a questão pedir a distância na representação, você vai usar essa fórmula. Você vai dividir a distância real pela escala. Entenderam por que aqui eu tenho a minha fórmula macete? Está claro? Tranquilo? Então, espero que tenha ficado tranquilo para vocês aí. Na sequência, eu vou fazer um exemplo aqui de uma questão do Enem, para você perceber, para você ter a clareza como isso vai ser cobrado, como não vai ser cobrado. Você vai perceber que é bem tranquilo. Está bom? Não tem nada de dificuldade aí não. Matemática é um auxiliador, não é um monstro não. Está bom? Aqui, grande abraço para vocês aí. Então, até daqui a pouco.